Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ali. Seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E hoje galera, bora ver o que vai rolar na manutenção de amanhã. Mas antes de a gente conferir, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Pra fortalecer o nosso trampo. Valeu? Bora lá. Beleza. Oslo e Hawke, né? É outro Oslo e Hawke, pelo que eu tô percebendo. Não saiu o banner aqui, então quando amanhã vai sair o banner a gente vê, dá uma analisada. Mas na minha opinião tá, é full skip. Tranquilo, bora skipar aí pra juntar diamantes, tá? Pra gente fazer algo no futuro. Então era o Fuller, os analistas de heróis disponíveis para sorteio. Encarregado, o rei Zeldris executou. Eles estarão na lista disponível para sorteio, é isso mesmo? O Meliodas e o Zeldris vão estar no banner, mano? Interessante, né? Aí quem quiser Meliodas e Zeldris, né? Já sabe. Só meter o louco. Beleza. Lançamento de trajes do concurso de fanart. Crie presente na oficina de presentes e dê para o herói da catástrofe para obter trajes de fanart. Bom, provavelmente é aquele traje que a galera fez, né? Mas eu não sei se a gente vai farmar, se tem que comprar. Ainda não sei. A gente vai conferir amanhã, né? Missões Parte 2 do Grande Clóis. Festa de presentes, oficina de presentes, aventura da Terra dos Sonhos do Hulk. Eventos de vitória no Festival de Luta. Vai ter outro evento de PVP, que é maneiro. Espero que, provavelmente vai, quando a gente faz 15 partidas, vai dar prêmios, dar martelo, pedra roxa. Provavelmente vai ser algo assim. Vai ter recompensa, vai continuar mais morro, provavelmente, só que vai ter outros prêmios, né? Espero que continue dando um diamante, que é muito bom. Eventos de surpresa, troca de bilhete de conclusão automática. Eu não sei do que é esse evento. Eventos de impulso. Provavelmente de impulso, se eu não me engano, é... A gente vai ganhar mais experiência, eu acho. Eu acho, né? Pra quem ainda não é level 80. Eu acho que é esse. Não tenho certeza. Oficial. Caixa de vitória da briga. Provavelmente vai ganhar um upzinho aí durante esse evento do segundo aniversário, tá? Isso aqui, galera. Taxa de 100% de partida mata-mata. Pô, isso aqui é muito bom. Beleza? Principalmente pro Belmont, né? Que a gente tá... Que é um boss recente, que a gente tá precisando farmar. Aproveitem, farmem bastante, tá? Que também a recompensa de anfitrião vai estar duas vezes. E você usa o food lá. Que você compra na cavalaria e dobra. Então vai estar quatro vezes dobrada, provavelmente, tá? Muito da hora. E esse evento aqui, que demorou demais pra mim, mas veio até que fim. Taxa de super e ultra resgatar equipamentos, tá? E aumento de taxa de sorteio de equipamentos SSR. Que é muito bom. Espero que esse sorteio SSR, que esteja... Martelo bigorna, tá? Que é o principal, né? Que é o que a gente quer, né? Beleza, o evento de batalha vai ser da Merlin aqui. Pá, tranquilo. Os trajes voltaram aí, tá? Na minha opinião... A Merlin tem muito traje que foi dado de graça. Então, na minha opinião, não vale a pena comprar, tá? Só se você não tiver ela full ainda. Galta é a mesma coisa. Se eu não me engano, só é cosmético da cabeça, tá? Que não tem tudo, né? Do Scanner também tem bastante. Pelo menos o meu já é full. E aí é com vocês, galera. Mas Merlin, Galta e Scanner... Na minha opinião, vale a pena até se você não tiver full, tá? É, bora lá. Conjuntos de fantasia vão ser adicionados lá separadamente. Então você vai poder comprar só a arma, só a cabeça, só o corpo, né? Com você, tá? É, beleza. É pra quem compra os pacotes do banner, tá? Diamante, ainda vem o banezinho e tal. Dá bem da hora. É, bora lá. Vai trocar o boss da cavalaria, vai virar o Kaylek. Tá, que é melhor que esse que tá agora, que esse é um saco. É, bora lá. Competição de cavalaria, pra você que joga cavalaria, dá uma pausa aí, dê uma olhada, beleza? Que eu não jogo, então... Eu passo. Vamos lá. Olha, a Elayne ganhou um buffzinho na ult, tá? Vai aumentar no level 1, vai pra 420. É, vai ter um... Uma... Uma upadinha boa aí na... Na querida Elayne, né? Naquela de asas, tá? E também aumentou... Na passiva, tá? De 8 foi pra 12. Que interessante. Bem maneiro. Aí, eventos finalizados, né? Beleza. Ó, vai finalizar. Aproveita aí se você... Deixou de fazer algum evento, tá? E é isso, galera. Infelizmente, vão acabar também o... A... A recompensa dobrada das tarefas diárias, tá? Tá dando 5 diamantes. Normalmente, tá só 4, né? Infelizmente, então... Então é isso, galera. Não vai rolar muita coisa, né? Assim... É... Até que vai, não é... Mas não é tão absurdo, né? Talvez porque o banner seja meio flop, né? Ó, Jui Halk... Sei lá, eu vou esquipar tranquilo. É, ainda mais que eu... Tô sem diamante, né? Mas eu esquiparia. Mesmo que eu tivesse os 600 diamantes, viu? Mas amanhã a gente analisa melhor, beleza? Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.